Você é aquele tipo de pessoa que engorda só de lê menu, que tá passando um perrengue danado porque não tá comendo nada, porque acha que todos os alimentos saborosos são muito calóricos? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 6 alimentos saborosos que quase não tem calorias que você pode comer sem culpa. Bora pro vídeo! Eu sou o Jordan e seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou te mostrar 6 alimentos que você pode comer sem culpa que eles têm pouquíssima concentração de calorias e são extremamente saborosos, ou seja, você vai conciliar alimentos gostosos com poucas calorias e você vai poder comer sem culpa. Se você já me segue ou se você já viu algum tipo de vídeo meu, você sabe que eu digo que pra você emagrecer você precisa controlar as calorias que você pode comer tudo o que você gosta, tudo, 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 sem peso na consciência desde que você saiba seu gasto calórico diário, saiba quantas calorias você precisa consumir pra emagrecer e divida isso corretamente por proteína, carboidrato e gordura. Se você não faz ideia do que eu tô falando, eu te aconselho a clicar no primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo, que é uma aula 100% gratuita que eu disponibilizo pra todo mundo pra começar a entender esse conceito de que você pode comer o que você quiser, você pode ter liberdade nas suas escolhas desde que você entenda esses 3 passos bem simples. Então, clica no link que tá aqui embaixo, se inscreve pra receber essa aula por e-mail 100% online, 100% gratuita e aí você vai entender o que eu tô falando. Tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu queria te dizer o seguinte, existem diversos alimentos no nosso mundo, a gente sabe alimentos muito calóricos, alimentos pouco calóricos. Os alimentos mais calóricos, quais são os problemas deles? Você precisa restringir um pouco mais sua alimentação nos dias que você quer comer esses alimentos. Agora, se você tá numa dieta, se você tá num período que você tá consumindo pouquíssimas calorias, a gente sempre fica com aquela sensação de que, caramba, eu ainda tô com fome, queria mastigar um pouco mais. Por isso que eu trouxe 6 alimentos que são, que você pode comer em grande quantidade, que praticamente não vão alterar muito a sua quantidade de ingestão calórica diária. Então, vamos diretamente pro primeiro alimento que você pode comer e não vai pesar na sua consciência. Qual é ele? É o morango. Morango, gente, tão gostoso, que tanta gente gosta, eu particularmente sou apaixonado. Ele tem apenas 36 calorias a cada 100 gramas, ou seja, é muita coisa. 36 calorias é irrisório, e 100 gramas é, pô, você pode comer 200 gramas se não chegou nem a 70 calorias. Além disso, o morango é rico em vitaminas e principalmente tem ação antioxidante. Ou seja, de manhã, tomou o café da mãe e ainda tá com fome, manda a bala no morango, que eu tenho certeza que além de se saciar, vai trazer um sabor muito gostoso ao seu dia e não vai trazer nenhum malefício, porque tem pouquíssimas calorias. Se você acha que 36 calorias ainda é muito, eu vou te falar o segundo alimento que tem, que praticamente nem tem caloria, é a abobrinha. A abobrinha tem apenas 17 calorias a cada 100 gramas, ou seja, você pode comer abobrinha pra caramba, ou abobrinha pra chuchu, desculpe o trocadilho, que você não vai praticamente ter nenhuma alteração nas suas calorias. 17 gramas em 100 gramas é um dos valores mais baixos que a gente encontra nos alimentos. Além de ela ter diversos benefícios. Ela é rica em vitaminas, especialmente em vitamina C. Mas eu posso te dizer que o maior benefício é você comer em grande quantidade e não ter alteração calórica nenhuma. Além disso, existem várias receitas saborosas que utilizam abobrinha pra ficar gostoso e pouco calórico. Lasanha de abobrinha, macarrão de abobrinha. Todas essas refeições são baixas, são hipocalóricas, porque contém abobrinha na composição e abobrinha tem só 17 gramas a cada 100 gramas do alimento. A gente já falou de fruta, a gente já falou de legumes, mas agora eu vou falar para os carnívoros de plantão. Então você que gosta de uma carne, você que é carnívoro, deve estar pensando pô, não vai chegar nada de bom pra mim nessa lista? Fique calmo, porque eu, como carnívoro de carteira assinada, venho te trazer um ótimo alimento que eu tenho certeza que você ama, que é o contrafilé, aquela carne bem gostosa, bem saborosa, que inclusive tem uma capinha de gordura. Devo te dizer que ela é bem pouco calórica por ser uma carne e por conter gordura. Ela tem 117 gramas de caloria a cada 100 gramas. E qualquer pessoa que já comeu carne sabe que 100 gramas de carne é bastante coisa, te deixa saciado por muito tempo. A carne tem diversos benefícios, como é rica em proteínas, proteínas de álcool biológico, e principalmente nos traz saciedade. Então 100 gramas de carne de contrafilé é bastante coisa, te deixa saciado e não tem tantas calorias. Por exemplo, você pode achar que 117 gramas é muita caloria, porque você comparou com abobrinha. Mas deixa eu te falar uma coisa, 100 gramas de batata frita tem 315 calorias. Então isso prova que a carne é muito pouco calórica, ou seja, pouquíssimo calórica, comparado a todos os alimentos que a gente come em grande quantidade. Então carne contra filé, manda bala no seu almoço, naquele dia que você está restringindo poucas calorias, você vai tomar um gorózinho no final de semana, você pegou aquele sábado para tomar um goró e precisa controlar suas calorias, consuma contra filé. E se você não entendeu muito bem essa analogia que eu fiz, é porque você ainda não sabe seu gasto calórico diário e você ainda não domina suas calorias. Se você quiser saber como você pode beber num dia, comer pizza ou batata frita e continuar emagrecendo, eu te aconselho a clicar no link que está na descrição e aprender tudo sobre esses 3 passos simples na minha aula 100% gratuita. Se você está gostando desse vídeo, se você está legal, se você está aprendendo sobre alimentos, se você está gostando do que eu estou te dizendo, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque quando você curte o YouTube entende que o conteúdo é bom, ele distribui para mais pessoas, mais pessoas são notificadas sobre esse material e eu tenho certeza que mais pessoas precisam aprender sobre isso. Então, não custa nada, dá o like, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom e se vocês curtirem, eu sei que eu estou no caminho certo e vou trazer cada vez mais conteúdo. Vamos agora para o número 4 da nossa lista, é o leite desnatado. O leite desnatado, além dele ter pouca gordura na sua composição, por ele ser desnatado, ele tem apenas 34 calorias a cada 100 gramas, o que é bem pouco, porque você tem muito nutriente importante ali, ele sacia também muito a fome, é uma ótima fonte de proteína de alto valor biológico e tem apenas 34 gramas. Ou seja, você tomar uma vitamina com leite integral, com leite desnatado, vai ter muito mais benefícios do que com leite integral, o leite integral tem muito mais gordura e tem muito mais calorias. Então, leite desnatado para a galera que é igual a mim, praticamente um bezerro, prefira o leite desnatado e possa tomar, e tome sem peso na consciência, porque não tem muitas calorias, é um alimento bem pouco calórico. Já falei de carne vermelha, já falei de frutos, já falei de leite, já falei de tanta coisa, vamos falar agora de um peixe, quem gosta de um peixinho? Vou te dar uma dica bacana, que é o bacalhau. O bacalhau, ele é rico, ele é uma ótima fonte de ômega 3, que é um nutriente importante para o nosso organismo, uma fonte de gordura muito boa e só tem 83 calorias a cada 100 gramas. Mais uma vez, você pode comer sem culpa. Quer uma fonte de proteína, que tem uma absorção rápida, que é rica em ômega 3 e pouco calórica? Manda bala no bacalhau. Quando chega na Páscoa, pode, aquele almoço de Páscoa, né, que a gente tem tanto medo de consumir, manda bala no bacalhau, meu filho, porque pode comer sem culpa, tem só 83 calorias a cada 100 gramas. Pode comer sem culpa. E eu guardei o sexto alimento para o final, porque para mim é um alimento saboroso, um alimento que todo mundo deve pensar que é muito calórico, mas, cara, tem diversos benefícios, diversos, que é a mexerica. Cara, a mexerica, além de ser extremamente saborosa, além de ser docinha, que alivia o nosso dia, ela tem apenas 50 calorias a cada 100 gramas. Além disso, ela é rica em vitamina C, vitamina A, ela é rica em fibras. E fibras é importante a gente consumir, porque as fibras são o que regulam o nosso intestino, ajudam no emagrecimento, evitam pico de insulina e também ajudam na saciedade. Além disso, eu não preciso dizer de novo que a mexerica é extremamente saborosa. Então, não tem motivo nenhum para você não ingerir mexerica na sua dieta, não ingerir mexerica na sua alimentação, porque você só vai ter benefícios. Lembrando que esses são apenas alguns dos alimentos que são pouquíssimo calóricos e que você pode consumir. O que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo aqui, que isso são exemplos daqueles dias que você precisa consumir a caloria um pouco menos, porque você vai estourar em outros alimentos. E o que mais importante de tudo é o equilíbrio. Você pode comer batata frita por mais que tenha 300 calorias, mas o que você precisa, na verdade, é entender como é que funciona o seu gasto calórico e quanto de cada caloria você precisa consumir. Quando você dominar esses três pontos, que é descobrir o gasto calórico diário, descobrir quantas calorias você precisa consumir para emagrecer e dividir isso por macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, esses números ficam muito mais fáceis, porque você consegue exatamente saber quando você encaixa uma batata frita e quando você vai precisar comer um pouco mais de morango, por exemplo. Você pode pensar, nossa, nos dias ruins eu vou ter que comer contra filé, bacalhau e morango. Então, é o que eu sempre digo, para você emagrecer, você não precisa sofrer. O que você precisa é de informação. E é exatamente isso que eu quero trazer sempre aqui no canal e no meu Instagram, arroba eu, Jordan Willi. Me segue lá. Se gostou desse vídeo, curte e compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou e manda para o maior número de pessoas que você vai estar me ajudando demais. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha trazido mais perspectivas sobre a sua alimentação. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL